Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje novamente falando de Cavaleiros do Zodíaco, sim senhor. Recentemente trouxemos algumas notícias espetaculares para todo fã de CDZ, onde falamos a respeito de um novo projeto que está sendo feito por dois franceses, porém com a bênção de Massami Kurumada, que é justamente a HQ que vai ser feita por Jérôme Alquier, sim senhor, e claro por Arnaud Dulland. O que faz isso ser mais espetacular é que Jérôme Alquier é o mesmo cara que deu prosseguimento na animação da saga de Hades, antes mesmo da Toei pensar em fazer isso. Então agora uma grande questão está ocorrendo. Será Jérôme Alquier aquele que também irá dar prosseguimento ao tão consagrado sonho de Massami Kurumada em criar uma saga de Zeus? Sim, vamos falar a respeito disso tudo aqui nesse vídeo de hoje, e vocês vão ficar chocados porque eu fiquei quando escutei suposto rumor. Então caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, poste pelo no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Exato meus amigos, pra quem não sabe, teremos uma nova obra de Senseia, de Cavaleiros do Zodíaco. E ela já tem data para chegar ao mercado, é 2022. E as pessoas que estão a cargo dessa obra não é o Kurumada, não é a Chiouro de Las Canvas, não é a galera de Episódio G, não. É Jérôme Alquier e Arnaud Dolan. Pra quem não conhece Jérôme Alquier, vamos falar com sotaque aqui, é o cara que animou a saga de Hades antes mesmo da Toei pensar em fazer isso. A Toei sequer imaginava em pegar e colocar a mão naquele momento em Cavaleiros do Zodíaco novamente. Porém, Jérôme Alquier pegou, fez a animação, colocou os Cavaleiros com aquelas armaduras negras, colocou o Iki andando com o Shun, e aquilo foi sucesso. Boatos dizem que tal material foi colhido por Xinguaraque e levado até a Toei, e isso fez com que a Toei se animasse em animar a última parte escrita por Kurumada até dito momento de Cavaleiros do Zodíaco, e foi esse sucesso enorme. Tanto a fase do Santuário, quanto a fase do Inferno, quanto a fase dos Elísios, devem muito a Jérôme Alquier por existirem. Porque talvez, se não fosse esse grande fã francês, não teríamos até hoje, até hoje, a saga de Hades animada. E bem, Jérôme Alquier continuou então como o grande, maravilhoso desenhista que é, fez várias e várias animações e até mesmo várias histórias no seu país natal, porém, o seu amor por Sensei nunca foi esquecido. E nem mesmo também o amor por Sensei é de Arnaud Dolan, outro francês. Pra quem não sabe, meus brothers, a França é o país com o maior número de fãs de Cavaleiros do Zodíaco fora do Japão. Pra falar a verdade, hoje, tanto Brasil quanto França são os maiores fãs, até mesmo mais do que no Japão. E o que acontece? Então, ambos os criadores, ambos os artistas receberam a missão de dar prosseguimento na saga de Masami Kurumada com o aval do próprio Masami Kurumada. O mais interessante, meus amigos, é que eles terão o direito de utilizar os personagens canônicos e criar a sua própria história. Isso tudo eu já trouxe em um vídeo, vou deixar aqui no card. Esse vídeo ficou muito bom e muito bem explicado. Então, eles vão poder utilizar Seiya, Shiryu, Ikki, entre outros personagens, Shun, Yoga e a própria deusa Atena. O que começou-se a ser mencionado é que eles poderão dar prosseguimento adiante a saga de Next Dimension. E aí tu me pergunta, como assim, Card? É exatamente isso. Eles vão poder dar um salto, um salto no tempo e não serão obrigados a contar uma história que se passa entre a saga de Poseidon e Hades? Entre a saga do Santuário e Poseidon? Não. Eles terão o direito de fazer uma saga que se passaria depois dos acontecimentos de Hades. Algo parecido com o que está acontecendo agora com o episódio G. Uma das coisas que fazem com que esse episódio seja tão benquista e tão glorificada é que até mesmo o seu desenhista segue os preceitos de Shingo Araki. Pra quem não conhece, Shingo Araki foi o criador, o recriador das armaduras, feições dos personagens para o anime. Tanto que existe o estilo Araki Pro. O próprio Jerome Aukie, ele segue o estilo Araki Pro. Isso faz com que a nova HQ ganhe mais força e até mesmo veicula-se que ela seja animada também em período próximo. Assim como foi com Sintiachô, assim como foi com Lost Canvas, entre outras obras. Mas bem, por que então a saga de Zeus, Card? As pessoas estão olhando, Jerome Aukie e Arnaud de Olan, como aquele que irá dar prosseguimento à obra de Kurumada. Assim como olham para o Toyotaro que está dando prosseguimento para a obra de Toriyama, no Dragon Ball, eles olham para o Jerome Aukie. Já se sabe muito bem que atualmente o Kurumada vem sofrendo diversos problemas de saúde. Tem problemas de saúde em sua coluna, tem problemas de saúde em suas mãos, vários problemas para desenhar. E por isso o processo de criação com o Next Dimension é tão demorado. O que diz então, o que diz então, é que Jerome Aukie teria o aval para completar aquilo que era o sonho de Kurumada. Para quem não sabe, o sonho de Kurumada era. Teríamos a saga do Santuário, teríamos a saga de Poseidon, teríamos a saga de Hades. Após essa saga de Hades, após o que acontece em Prólogo do Céu, que era a vontade de Kurumada continuar, porém, devido ao fracasso que não foi continuado, teríamos a saga de Zeus. Onde, dessa vez, Atena não enfrentaria um dos irmãos de Zeus. Ela enfrentaria o seu próprio pai. E essa batalha seria a última das batalhas. Aí sim teríamos o encerramento da obra de Senseia. Vale lembrar que muitas pessoas dizem que uma das razões de Omega, por exemplo, não ter feito sucesso foi isso. Esquecer todos os planos que Kurumada tinha para com a história e passar-se 30 anos onde não aconteceu nada. O que aconteceu? Cadê Zeus? Cadê os antigos cavaleiros? Ah, existe um tal de Marte. Entende o que eu estou dizendo? A ideia, então, é que Arnaud Dolan e Jérôme Alquier continuem de onde parou. É claro, levando em consideração o que deve acontecer em Next Dimension. Como assim? Bem, a missão de Next Dimension tem um objetivo principal, que é qual? Salvar Seiya. Seiya tem que sair da cadeira de roda. Afinal, o anime lá fora se chama assim, Senseiya, o Santo Seiya. Não é fácil imaginar o que eles querem fazer, então, em Next Dimension? E esse seria o prosseguimento que Arnaud Dolan daria na obra de Massami Kurumada. Ele continuaria após o Seiya já estar desperto. Após o Seiya já ter consciência. Após o Seiya ter saído daquele coma provocado pela espada, pela maldição de Hades. Meus amigos, caso eles consigam realmente fazer isso, seria cataclísmico. Seria espetacular. É claro, se trataria ainda de uma obra não oficial. Porém, quando eu falo não oficial, não é desmerecendo. É que a gente está falando que não foi feito pelo próprio Kurumada. Só que atualmente, eu acho utópico pensar que o Kurumada teria condições de, após terminar Next Dimension, ainda conseguir dar prosseguimento e fazer mais uma saga de Cavaleiros do Zodíaco. Kurumada já tem mais de 45 anos. Hoje, creio eu, que está completando 47 anos desse ano de carreira como mangaka. Então, é fácil pensar que Next Dimension é a sua última empreitada. Ele não terá condições de fazer algo a mais do que isso. Vale lembrar que Next Dimension, até hoje, muito provavelmente não chegou nem na sua metade. Enquanto isso, Lost Canva já foi terminado, já foram lançadas centenas e centenas de guiding. Só de material de guiding, a gente já tem mais coisas do que o Kurumada escreveu para Next Dimension, desenhou para Next Dimension. Então, caso isso se confirme que Jérôme Alquier e Arnaud Olan venham a fazer a saga de Zeus, vai ser espetacular e eu vou ficar muito feliz. Porque creio eu que sim, é a última chance que a gente tem de ver a saga que o Kurumada imaginou lá nos anos 90, concretizada. Porque essa era a ideia de Kurumada, os cavaleiros do Zodíaco iriam enfrentar as três grandes divindades gregas. Poseidon nos mares, Hades no inferno e Zeus nos céus. Agora é a chance de termos isso feito por pessoas que são benquistas na comunidade de Senseiha e que, ainda mais importante, são fãs antes de contratados. Exato. Uma coisa que eu acho que sempre atrapalhou muito a obra de Senseiha, aconteceu isso com Ômega, por exemplo, é que são pessoas contratadas que fazem a vontade de uma empresa. Agora não. A gente tem sim a editora francesa Kana no meio disso tudo, mas ao mesmo tempo a gente também tem dois grandes fãs da obra de Cavaleiros do Zodíaco trabalhando nesse projeto. Antes de profissionais, eles foram fãs. E por isso eu acredito tanto nisso e por isso eu acredito tanto que talvez tenhamos sim um fechar de cortinas digno para a obra tão maravilhosa e tão benquista de Massami Kurumada, pelo menos para a comunidade ocidental. Bem, meus amigos, comentem aí a respeito disso tudo que eu trouxe aqui pra vocês. Eu fiquei bem hypado e espero que seja verdade. Caso seja, acho que vai ser uma das melhores notícias que a comunidade de Cavaleiros do Zodíaco pode receber nos dias de hoje. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, tô esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!